Um acidente de trânsito seguido de capotamento foi registrado aqui no cruzamento da rua Elso Cordeiro Benevides com a avenida Marise Castiel, aqui no bairro Jequitibá, no enrolim de Moura. De acordo com informações, o condutor da caminhonete seguia pela preferencial na avenida Elso Benevides, quando ao chegar no cruzamento com a Marise Castiel, foi surpreendido pelo veículo Siena, conduzido por uma condutora que invadiu a preferencial. Na colisão, a caminhonete veio a tombar em um terreno no cruzamento. A condutora Tamara Santos, moradora do bairro, declarou que o cruzamento é um lugar crítico e constantemente são registrados acidentes com colisão no local, o que requer cuidados redobrados dos condutores. Não dá para confiar. Aqui é preferencial para quem desce, mas não temos que confiar de jeito nenhum, porque é bem crítico. Eu passo aqui todos os dias e vejo a dificuldade que a gente tem. Acidente direto. Acidente direto. A gente vem sempre, é quase outro acidente sempre acontecendo. Apesar da colisão e a caminhonete vindo a tombar, nenhum dos condutores sofreram lesões graves. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados no registro do sinistro. Uma unidade do corpo de bombeiros compareceu no local, mas ambos os condutores rejeitaram o socorro da equipe de resgate do corpo de bombeiros. Com imagens de Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV